Bruno de Carvalho, casamento está para breve, receia a ausência dos pais na cerimónia. A poucos dias de Bruno de Carvalho dar o nó com Liliana Almeida, o DJ dá uma entrevista à TV 7Dias na qual revela detalhes sobre o casamento com a cantora. Por quem se apaixonou na casa mais vigiada do país, morreu e tichou o Big Brother famosos. No início do ano o Algarve, onde nasceu a noiva, vai ser o local da cerimónia. A data também já está marcada. 2 de setembro. O inglace vai ser transmitido pela TV. O convite surgiu de uma forma natural. Quando foi público que ia me se casar-nos. Fazia sentido, pois foi na TV que as pessoas viram este amor nascer e será na TV que verão o resultado do mesmo, o nosso casamento. Diz o DJ, que garante que foi fácil chegar a um acordo. Quando as vontades são iguais, tudo é fácil, vinca, explicando que as negociações arrancaram com a diretora de entretenimento e ficção, tudo aconteceu como uma conversa entre mim e a Cristina Ferreira. Depois de estar em sintonia, como sempre, com a Liliana a cerimónia vai decorrer no Solar do Passo. Mas a lista de convidados ainda não está fechada. São muitos. Só família, são cerca de 70, detalha. Questionado se a sua família testemunhará o casamento, o noivo diz apenas, todos os que tiverem possibilidade profissional e saúde. Estarão, insistimos, perguntando-lhe se os pais não poderiam conseguir ir. A resposta demonstra algum receio, vamos ver. Espero mesmo que sim. Leia toda a conversa com Bruno de Carvalho na edição desta semana da TV 7 Dias. Já nas bancas.